Oremos o Salmo de número 53, a corrupção do pecador e a sua redenção. Ao mestre de canto, o Salmo didático de Davi para a cítara. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo, como se comesse pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. O homem, na sua loucura, no seu pecado, é corrompido. Não há nada nele de bom por si mesmo. Ele não tem essa capacidade como pecador de produzir outra coisa a não ser o pecado. E quando nós fazemos o bem ou praticamos algo bom, não é porque nós mesmos fazemos vindo do nosso próprio ser, mas isso vem de Deus. É Deus fazendo em nós e através de nós. Oremos, meu Deus, que possamos reconhecer a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa maldade, o nosso ser corrompido, para que possamos, ó Deus, ver que só em Ti há salvação, só em Ti há bondade, há misericórdia, há graça, há salvação. Ó Deus, para que nós possamos ser transformados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, porque apesar de maus, de pecadores, o Senhor não desistiu de nós, o Senhor faz a Tua obra em nós e através de nós. Dá-nos a graça de Te buscar, de Te amar, mais do que tudo nessa vida. Perdoa, Pai, os meus pecados, pecados a Deus, deste que ora também comigo. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos a graça de sermos humildes e livra-nos da loucura, ó Deus, do engano, de afastarmos de Ti. Nós te pedimos, ó Deus, que nos abençoe, nossas famílias, nossa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Se este vídeo te fez bem, compartilhe e se inscreva no canal Palavras de Obras, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.